Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar um novo pedacinho da minha casa que eu consegui arrumar pra poder organizar meu estoque. Gente, o que que tava acontecendo? Eu tava com pouco espaço, eu comprei esse armário, vou até mostrar aqui ó, vou fechar aqui pra vocês verem. Coloquei aqui, porque eu já tenho desse armário, e aí eu coloquei mais um aqui pra poder suprir meu estoque. Tava com caixas no meu quarto, tudo bagunçado, e aí eu achei melhor, gente, eu achei que ficou ótimo. Esse pedaço aqui, ele não é de produtos, tá? Eu coloquei edredons, então eu não vou nem mostrar pra vocês que não precisa, né? Aproveitei esses nichos, tá vendo? E aí nesses nichos, gente, ali em cima tem, só tem um de hidratante do Biografia e um do iluminador, esse daqui ó, do Framboesa Pimenta Rosa, tá? Mas o restante, ó, é caixas de hidratante daqueles de 3 de inverno. Gente, tinha muito mais, tem mais ali dentro, mas tinha muitos. Aqui é a última caixa daqueles sabonetes lindos, tá? É a última que eu tenho. Aí aqui eu coloquei shampoo cabelo e corpo do Kayak Urb, de 200ml, que eu já tinha aqui, eu comprei muito dele. Vende super bem, eu devo ter agora 2, 4, 6, 8 ou 9 ali, que vai até o fundo dele. Aí aqui é o hidratante do Biografia. Olha, aqui só tem 4 desse iluminador, o restante, gente, até lá no fundo, ó, é hidratante do Biografia. Acho que dá pra vocês verem, né? Por que eu tô mostrando isso? Vocês gostam de ver as coisas que eu tenho e como eu organizo. Então, ó, aqui nos nichos foi bem aproveitado, ficou assim. Aqui dentro, o que que eu fiz? Coloquei lá em cima, só tem caixas do sabonete de frutas vermelhas intensas, tá? E aí, ó, vai até lá no fundo do sabonete. E tem um kitzinho lá. Um pouco de caixa de kit que sobrou, que são os kits maiores que eu falei pra vocês, que ele acabou sobrando, né? As 15 por 15 foram muito rápido, gente. Sobrou pouquíssimos, uns 4 kits só. Só que desses kits maiores, sobrou. Eu não sei ainda se eu vou tirar, se eu vou deixar aí quando alguém pedir um kit. Eu não sei ainda, tá, gente? Eu não tô arrumado. E depois eu vou gravar outro vídeo mostrando tudo que eu tenho pra vocês arrumadinho, mas já melhorou muito a minha situação. Aí, nesses cestinhos aqui, ó, tem refil de patauá, shampoo e condicionador, que eu não posso ficar sem, e refil de buriti, tá? Quer ver? Eu vou pegar pra mostrar. É o sabonete em óleo de buriti, gente. Eu amo esse sabonete em óleo. Então, quando veio no Emporio, eu comprei muito. Eu fui a louca desse sabonete líquido. E eu sempre vendo. Eu comprei, sei lá, acho que uns 20. E só tenho isso, tá? Aí, ali no fundo, aqui, ó, são as caixas de hidratante, desse hidratante aqui. Os sabonetes que chegaram e que eu mostrei pra vocês ontem, empilhei os 10 aqui, tá? Porque eu não pretendo vender agora. E coloquei Colônia Naturé ali, tá? Que eu só tenho duas. Aí, aqui, eu coloquei o restinho de óleo dos 19 que eu comprei, o restinho de óleo, e um grande do Seve, tá? Aqui, gente, eu coloquei os meus refis de hidratante, tá vendo, ó? Eu tenho de cereja velã lá no fundo, um de orquídea, e tenho aqui um de lime flor de laranjeira. Aqui é um shampoo filho único de patauá, que eu acho que eu não vou vender porque eu uso muito, daqui a pouco meu vidro já vai estragar, eu deixo aqui pra mim, pro meu uso. Aí, aqui, é uma espuma de barbear e um pós-barba. E ali, alguns shampoos e condicionador, tô com pouco. Tem dois kits de revitalização pós-química, e aqui são o kit do liso e solto. Aí, aqui, o que eu coloquei? Gente, sobraram poucas caixas, ó. Acho que tem duas, quatro, acho que cinco caixas ou quatro dessa daqui, né? De Natal. Vocês lembram que eu comprei quarenta? Só sobrou isso. Aqui é a necessaire... Ai, eu aumentei o zoom, pera. Ai, volta o zoom. Aqui é a necessaire do Mamãe Bebê. Gente, meu braço tá doendo porque tá no alto esse armário. Ai, Jesus. Aqui é a necessaire. Ali uns lenços Mamãe Bebê, que também não vence aqui, eu compro e saio. E um do... Banho de Gato, né? Do Nature. Aí, eu coloquei aqui na frente pra eu saber que tem, tá? Um sabonete de alecrim e sorte. Aquele de inverno, que tem umas caixas. Atrás, eu fiz a fileira, tá vendo? Então, aqui, de inverno. E aqui, a de verão, com framboesa em flor, algodão em flor e macadamia em flor. Que lindas, por sinal, né? Pra presente. Então, essa parte de cima ficou assim. Eu gostei muito dessa arrumação. Aí, o que eu fiz? Aí, fecha, gente, ó. Fica tudo escondidinho aqui, ó. Que maravilha! Aí, aqui, eu coloquei os luas, os sóis, os essenciais. Tem essencial tradicional, essencial exclusivo e essencial floral, tá? Ali é tudo essencial, ó. Eu organizei por causa do tamanho, é legal. Aqui os ilhas. Aí, aqui atrás, tem os óleos do essencial, né? Do kit de Natal. E o hidratante do essencial exclusivo. Que eu coloquei ali pra ficar de kit. Aí, aqui, são umas caixas de sabonete. Porque, o que que acontece? Eu coloquei as de frutos vermelhos intensas lá. E coloquei umas aqui. Pra eu poder ter já fácil pra pegar quando me pedirem. E aí, aqui tem uma de lima e duas de flor de lisa ali, tá? Pra eu saber a variedade. Aqui, são delcorporais, tá? Nesse cantinho aqui. Tem do caiaque pulso e do sintonia à noite. Eu achei mais do sintonia à noite. Por isso que é bom organizar, né, gente? Eu tava muito perdida. Achei coisas que eu pensei que eu não tinha mais. Então, esses quatro que estão aqui separadinhos, são do Diogo. Eu vou fazer uma troca com ele. Então, eu já deixei separado ali pra não vender. Porque vai que alguém pede, né? Amigo, Diogo, se você quiser mais, tem mais aqui, tá? Que ele queria. Aqui, eu deixei assim separadinho o kit do Humora 2, tá? Se o cliente vier, já mostra, já tá aqui montado. Um último kit do Macadamia de Natal. Aí, eu já deixei assim, ó, separadinho também. E o kit de capim-limão. E aqui, umas outras caixinhas de sabonete. Eu tenho de Macadamia. Tenho de Flor de Lis. E olha aqui, gente, o que que tem? A do framboesa e pimenta vermelha. Pensa numa caixa deliciosa. É essa. Dá até dó de vender. Confesso. Que é muito boa. Aí, aqui, eu coloquei. Achei, gente, pra montar kit eu queria. E eu fiz o favor de não saber onde estavam esses sabonetes. Então, por isso eu gostei de centralizar aqui. Fora o maior armário na sala, tá tudo centralizado aqui pra não perder. Então, sabonetes líquidos do Essencial Feminino. Dois sabonetes do Willi é separado que eu tenho aqui. O pouco restinho de hidratante que eu tenho. Tem três, gente. Um de cereja velã e dois de framboesa e pimenta rosa, que já não tem mais na revista. Aqui, essa fileira é só de frescor de maracujá. Um criscadrama e um frescor de açaí. Lá no fundo, o lune tenso. Aqui, tem um pouquinho de masculino. Tem o Essencial U de masculino. Um K. Esses são os reservas, gente. Não são os meus que estão na sala. Lembra que eu disse que tinha produto espalhado pelo apartamento inteirinho? Então, eu centralizei aqui. Os da sala... Ai, caíam meus cronos! Ai, meu Deus! Aqui tem Natura Homem, caiaque tradicionais no fundo e dois sabonetes do Natura Homem dos kits. Ai, eu coloquei assim, ó. Aqui são os sérum intensivo pró-firmeza. Sérum maravilhoso. Água micelar da Kronos. Shampoo de limpeza suave. Eu gosto de ter porque vocês sabem que eu oriento as pessoas a usarem. Porque Kronos é muito bom. Aqui eu tinha muito Kronos. Só tem um 60 mais noite. Um 30 mais dia. E um 30 mais noite. Acho que no meu armarinho da sala, ele ainda não tá muito organizado, então eu não sei dizer. Aí, ficou assim, tá, gente? Eu gostei muito. Aí, vou mostrar pra vocês. Não reparem na bagunça. Essa gavetinha. Eu consegui desocupar essa gaveta. E aproveitei. O que eu fiz, ó? Aqui tem refil do óleo de buriti. De buriti, coisa nenhuma. De andiroba. Eu não sei onde tá o outro. Porque eu comprei dois. E eu não vendi. Não sei onde eu coloquei. Às vezes tá lá no armário da sala. Então, ó. Aqui, um óleo de andiroba. Aqui tem mais duas caixas de sabonete. De lima e de orquídea. Aqui... Ah, ou de andiroba aqui o outro, ó. Tá aqui. Eu preciso arrumar o armário da sala pra eu poder ver o que que eu preciso colocar um de cada lá, né? Pra... Tá na mão, pra mostrar pro cliente. Aqui, ó. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez óleos do Flor do Luar da Luz Souza. Não são meus. Eu vou marcar de encontrar com ela pra entregar. Tá comigo. Aqui são os refis dos óleos nutritivos que eu peguei e mostrei pra vocês. E um kit do shampoo. Porque eu comprei três. Um eu deixei na sala. Um eu já vendi. E um eu deixei aqui. Aqui é refil do Kayakuso. Aqui são os sabonetes do homem. E ali embaixo é pulseirinha de nível, né? Aqui são os laços que eu tirei. Então aqui, esse laço é muito lindo pra perder. E aí aqui são aquelas caixas de sabonete com mensagem bonitas. Eu só tenho mais três, ó. Eu deixei elas aqui porque eu quero pra montar kit. Porque elas têm mensagem de fim de ano. E as carteiras do Natural eu coloquei ali. Tem umas amostras, olha. E aqui um último hidratante que eu tenho do homem. E tem sabonetinho do Biografia aqui pra montar kit, etc. Tá? Então eu consegui aproveitar essa gaveta pra centralizar um pouquinho de coisa. Vou botar o óleo aqui pra cá. E aí, mostrar pra vocês aqui os kits que sobraram. Tá? Fora aqueles que estão lá dentro. Eu vou arrumar lugar pra esses agora. Não sei onde eu vou pôr. Mas tudo bem. Sobrou dois óleos... Dois kits do óleo Seve com sabonete. Um kit do homem. Um kit do essencial exclusivo. Gente, eu não vendi esse kit. Tá tão maravilhoso. Não tá? Quem quiser comprar, ó. 110 reais. Além do perfume estar na promoção, ainda ganha o hidratante do essencial exclusivo. Kit maravilhoso. 110 reais. Pelo amor de Deus, compra. Aqui, um último kit que sobrou. Lembra que eu falei que tinha sobrado um de Natal? Que, aliás, é o sabonetinho de ontem, né? Sobrou um desse. Vou deixar montado, tá inteirinha. Que eu acho que muitos cachos foram danificados pra retirar do bazar e tudo mais. Eu vou jogar fora. Aqui, é um kit do Kayak. Não vendi. Tá tão bonito com esse laço, mas não vendi. Aqui, ó. Tá todo esbagaçado. Um kit que eu montei do Frambuês e Pimenta Rosa. Esse é um óleo esfoliante maravilhoso. De Frambuês e Pimenta Rosa. Não existe mais. E um hidratante. Eu tinha montado dois. Um eu vendi e o outro ficou aqui. Eu vou desmontar. Aqui, kit do óleo do Ex. Porque, gente, como tá assim, né? Ó, a faixa já amassou. Como tá aqui, assim, tá bagunçadinho, né? Aqui é um frescor de maracujá com um mousse, uma mousse de maracujá maravilhosa. Que eu coloquei mesmo, vendeu? Aqui, aquele kit lindo que eu montei com um sabonete líquido e um hidratante mate, bronzeador. Não vendeu também. E um último kit do Flor do Luar com o sabonete do Flor do Luar, tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um novo espacinho. Eu gostei muito. Ficou legal. Ficou organizado. E vai me ajudar muito. Começo de ano, minha bancada estando arrumada, eu mostro pra vocês todo o meu espaço e atualizo os produtos de lá. Obrigada por você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, já deixa o seu like e ativa o sininho. Um beijo e até a próxima. Tchau!